O lugar onde estamos representa muito para Lisboa e representa também um trabalho profícuo da Câmara Municipal e da equipe que resolveu os problemas através de uma leitura mais sistemática e mais integrada da cidade de Lisboa. Portanto, o alto do parque, aqui o alto onde estamos, constituindo vistas esplendorosas quer para o Tejo, quer para os lados, para as colinas, é importante que seja uma ideia de resolver os problemas da cidade com a própria situação da cidade, mas com o fim de garantir maior dignidade e maior proveito para a população utente destes lugares. Evidentemente que a população conquista os lugares quando eles são integrados de uma maneira simples e de uma maneira harmoniosa com o resto da paisagem, com a leitura que se faz dos panoramas. E, portanto, isso é um caso aqui para o alto do parque, para este local onde estamos, e que se deveria repetir sempre que a cidade cresce e que ocupa territórios, e para não perder de facto a sua relação com o tempo e com a história e com a população, esta relação que finalmente surge entre cidade e espaço verde, ou pior, espaço verde com autenticidade, autêntico, não apenas como elemento decorativo de qualquer coisa, parece-me ser muito importante e ter um significado muito especial.